Música Obrigado, macho pra ninguém, não é? Desculpa Vamos lá, então Pra eu ter sorvendo Como é difícil levar Eu gosto pra mim mesmo Que tudo é momento Alendo o horizonte Buscamos repostas E mesmo assim Música Vamos lá, então Desculpa Que tudo é? Música Agora que você me errou Música 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 Pensei o que a vida serve Música Tudo o que é tudo Tô salvei Música